Oi queridinhas, cheguei por aqui pra desejar um ótimo final de semana pra vocês, um ótimo sábado, inclusive hoje o clima aqui em São Paulo tá muito gostoso, fazendo um solzinho, dois dias aí né, frios, graças a Deus que saiu esse solzinho pra ficar gostosinho aqui esse tempo, ó, hoje vai ter festa foar e eu estarei lá cantando, pra quem não sabe será lá na Rua Augusta, eu vou deixar o banner aí pra vocês saber todas as informações corretinhas e ó, o link com cupom desconto pra vocês também compararem ingresso pra festa, viu? Eu vou deixar o link e deslizem na tela, correm lá e garantem sua entrada. Vocês viram aí que eu postei, fiz um post anterior falando sobre os agasalhos, a gente vai tá distribuindo na semana que vem em vários lugares aqui de São Paulo, né, que tem muitos moradores de rua, realmente, e quando a gente fez a ação da sopa essa semana, eles pediram muito cobertor e nesse dia da ação tava chovendo muito, nossa, foi muito, foi muito triste ver pessoas naquela situação, mas enfim, o que a gente puder ajudar, o pouco que a gente puder fazer, a gente vai ajudar e a gente tá fazendo uma ação entre amigos, então se você quiser doar 10, 5 reais, 20, podem doar, tá, não precisa ser uma quantia muito grande, a gente vai tá comprando pra fazer essa distribuição aí na próxima semana, foi uma amiga minha que me convidou e eu resolvi compartilhar aqui com vocês também. É muito bom a gente ajudar o próximo, independente do valor, na verdade não é nem o valor em si, é a atitude, sabe, de você não abrir a boca pra julgar as pessoas que tão fazendo e você incentivar outras pessoas a fazer o bem, né. Eu acho que as pessoas na internet, elas tão muito querendo cuidar muito da vida dos outros, saber de fofoca, coisas que não vão mudar em nada na vida dela, né, mas tem muitas pessoas que estão aqui pra fazer a diferença e eu amo ajudar o próximo, eu amo participar de ações sociais e estou muito feliz de poder ajudar e eu recebi muitas mensagens de apoio e as pessoas me parabenizando pelas ações que a gente vem fazendo aí com os moradores de ruas aqui em São Paulo e eu quero dizer que faço com todo o carinho do mundo, que eles me ensinam muito mais do que eu, né, eu ajudo pouco, não consigo ajudar muito ainda, mas ele sabe que o pouquinho que eu ajudo já faz diferença e que um dia eu vou poder ajudar muito mais. E postando aqui, com certeza vou estar incentivando muitas pessoas, né, é melhor postar coisas boas, coisas legais do que ficar aí cuidando um da vida do outro e espalhando ódio e coisas feias como muitos fazem, fazem por aí, né. Alguns errinhos de português, mas vocês já estão acostumados, então fazer o que, né? Seguimos. Choque no cabelo? Não. A Bela foi me descer lá embaixo, tava ventando, os cabelos entrou em choque. É. O meu amigo Pedro, que eu nem sabia que a luz tava... Vamos arrumar esse cabelo, meu Deus! E esse papá? Almoçar agora? Ela tava brincando lá embaixo, o vento bagunçou tudo o cabelo dela, ô meu Deus! Eu tô indo me arrumar pro show de... Eu tô indo! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto